O montante transacionado na Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários de Angola-Badiva atingiu 5.828,6 milhões de quanzas. Na sessão foram realizados 23 negócios que permitiram a compra e venda de mais de 65 mil títulos do Tesouro. A oferta de bilhetes do Tesouro no mercado primário atingiu 45,9 mil milhões de quanzas nesta segunda-feira, sendo que apenas 7 milhões de quanzas foram absorvidos pelos agentes. Os bilhetes do Tesouro foram emitidos para maturidade de 322 dias, a taxa de juros de 15,40%. O Banco Africano de Desenvolvimento veio aprovar até setembro um apoio orçamental à Angola para reduzir consideravelmente o déficit das contas do Estado, afirmou o representante do Banco em Angola. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação, situando-se nos 340,272 para o dólar e nos 361,886 para o euro. Os preços do petróleo caíram nos mercados internacionais. O Brent, transacionado em Londres, desvalorizou cerca de 1,73% para 60,94 dólares por barril. A economia de Ruanda cresceu 8,4% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2019, um recuo comparativamente aos 9,6% observados nos últimos 3 meses de 2018. O setor dos serviços avançou 8%, menos 3 pontos percentuais face ao trimestre anterior, e o setor industrial cresceu 18%, um avanço de 6 pontos percentuais. As bolsas norte-americanas encerraram dia de ontem com ganhos. O índice Dow Jones somou 0,09% para 26.112,53 pontos, e o Standard & Poor's 500 avançou 0,09% para 2.889,67 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto